Aê, é você Megatron? É o Mega de novo, tá? Todo trajato com roupa de grife, postura de chefe maciço no peito Joga pra outra grava, porque eu parto a shakeboard daquele pique e te pego de jeito Todo trajato com roupa de grife, postura de chefe maciço no peito Joga pra outra grava, porque eu parto a shakeboard daquele pique e te pego de jeito Ela tá toda rendida Tô de Glock carregar Viralize apontando por sempre da tua roupa Toma rajada, toma rajada Toma aqui, toma rajada Toma rajada, toma rajada Toma aqui, toma rajada Toma aqui, toma rajada Toma rajada Toma, toma rajada Toma aqui, toma rajada Toma rajada, toma rajada, toma aqui, toma aqui, toma rajada Alô meu parceiro, primo, express, tamo junto É o beca, é o beca, é o beca, é o beca Tudo três já tô com roupa de grife, postura de chefe maciço no peito Joga pra outra graça, porque eu parto a chique, bota aquele bico e te pego de jeito Tudo três já tô com roupa de grife, postura de chefe maciço no peito Joga pra outra graça, porque eu parto a chique, bota aquele bico e te pego de jeito Ela tá toda rendida Tô de glauque carregada Virabisse apontando pro centro da tua rama Toma rajada, toma aqui, toma aqui, toma rajada Toma aqui, toma aqui, toma rajada Toma rajada, toma aqui, toma aqui, toma rajada Toma rajada Toma, toma rajada Toma aqui, toma rajada Toma rajada, toma rajada Toma aqui, toma aqui, toma rajada Aham, aham Quem falou que eu subi? Eu tava bem aqui Amor, parceiro artendo, Algo Anderson Oh, que cana tal, tamo junto Eu vega, eu vega, eu vega, eu vega Todo mundo sabe que ela ama o Mega Mega o quê? O Mega Tron Senta me olhando, vem me pirraçando Todo vai bem, eu te faço pirar Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar Senta me olhando, vem me pirraçando Todo vai bem, eu te faço pirar Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar Dá tapa forte na cara e na raba Sabe que eu gosto de estilo alcançado Vou rebolar e jogar na tua cara Sou viciado e sempre pensado Eu vou, eu vou, eu vou Senta, senta, senta Sou viciado nessa porra Mega o quê? Vem me botar Bota 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 Mega o quê? Vem me botar O pai vai te botar 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 Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar Bota Botar Botar Bota Tô viciado nessa porra Mega o quê? Vem me botar O pai vai te botar 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 Vem me botar Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar 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 Tô viciado nessa porra Mega o quê? Mega o quê? Vem me botar Vem me botar Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar Se tá olhando, vem me pirraçando Do pai e vem, eu te faço pirar Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar Da tava forte na cara e na raba Sabe que eu gosto de estilo avançado Vou rebolar e jogar na tua cara Sou viciado e senta com o safado Eu vou, eu vou, eu vou Senta, senta, senta Sou viciado nessa porra Mega o quê? Não vem me botar 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 Mega o quê? Não vem me botar O pai vai te botar 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 Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar 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 Tô viciado nessa porra Mega o quê? Não vem me botar O pai vai te botar 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 Movimentando do jeito que eu gosto Do talentinho, pai, vai te botar Alô, live, inbox, tudo, inbox, tamo junto Sem atualizações E o contato é 779 9955 0B 0B Mega promoções Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Meu Metod Pode É você Megatron Ai foi no baile de favela Que eu trombei com essa safada Tava balançando o pote E chacoalhando a lata Pronto na minha reta vai beber Não se prepare пять Zilu te pega firme Aê, é você, Megatron! O Mega te pega firme Te maceta com raiva Toma, toma, toma a catucada Toma, toma, toma a catucada Toma, tapa na bunda Toma, toma, toma a catucada O Mega te pega firme Acabou que eu subi, eu tava bem aqui Toma, tapa na bunda Toma, tapa na cara Toma, tapa na bunda M.T. Tilos, tamo junto Toma, passei, gringo, bololó Tamo junto e misturado O Mega, Tom Foi no baile de favela Que eu trombei com essa safada Tava balançando o potinho E chacoalhando a lata Botou na minha reta Vai beber Então se preparem Zilu te pega firme Aê, é você, Megatron! O Mega te pega firme Te maceta com raiva Toma, toma, toma a catucada Toma, toma, toma a catucada Toma, tapa na bunda Toma, toma, toma a catucada Toma, 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 Provega, 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 Provega Aê, você é Megatron Esse é o som do povo, brother Prove em essa peca, tu gosta de penetrada Prove em essa peca, tu gosta de penetrada Vou te pegar com força, vou te dar só uma acertada Vou te pegar com força, vou te dar só uma acertada O que ela quer, eu já sei, faz uma cota Nós pega e bota, 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 bota Nós pega e bota, 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 bota Aê, você é Megatron Nós pega e bota, 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 bota Nós pega e bota, 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 bota Despega e bota, 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 bota Despega e bota, bota Do bega, do bega, do DJ Toddynho, bicho, bicho Esse é o som do cando, brother Do minha sapeca, tu gosta de penetrada Do minha sapeca, tu gosta de penetrada Vou te pegar com força, vou te dar só uma acertada Vou te pegar com força, vou te dar só uma acertada O que ela quer, eu já sei, faz um aqua Despega e bota, 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 bota Despega e bota, 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 bota Vamos pegar e bota, 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 bota Alô, Piel, Megatron Especial, sou do povo, bro Tamo junto, meu parceiro é mauri Com o Mega, com o Megatron Aê, é você, Megatron Foi toda princesa, lá pra 17 Ela vem jogando a rapa de Juliet Tá toda assanhada, tá toda sapeca Maluca, ela vem por cima jogando a pereleca Foi toda princesa, lá pra 17 Acordou mandra com a mamãe no de Juliet 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 Acordou, manda cala a mano de Juliette Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Alô do parceiro Fábio, Multitite, Multitrego, tamo junto e misturado Alô Sábio Barbeiro, JF da Bíblia Foi toda princesa, lá pra 17 Ela vem jogando a rapa de Juliette Tá toda assanhada, tá toda sapeca maluca Ela vem por cima jogando a pereneta Foi toda princesa, lá pra 17 Foi toda princesa, lá pra 17 Acordou, manda cala a mano de Juliette Acordou, manda cala a mano de Juliette Mamano, 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 mamano de Juliette Acordou, manda cala a mano de Juliette Acordou, manda calma, mano de Juliette Aguarteiro, Algo Anderson Loki, Caratão, Amedoc, Tadendo, tamo junto Omega, Omega Tron Conquista, rap, produtora Pegamos como sonhos Omega, 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 Omega Tron É o ídio Ela gostou da macetada Me pede do sigilo É beck, beck, gostoso Na onda do peru Bota a malinha pra ficar loucona Naquela ondinha que eu sei que tu desce Bota a malinha pra ficar loucona Naquela ondinha que eu sei que tu desce Essa novinha é tarada Ela gostou do desim Essa novinha é tarada Ela gostou do desim Sabe que eu pego e boto o gostozinho 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 Sabe que eu pego e boto um gussozinho? Sabe que eu pego e boto um gussozinho? LB, LB, DJ Todd, o mix no beat, a lenda do poeta Não pega de duvidar Ela gostou da macetada e pede no sigilo Bem-mec-mec gostoso na onda do pirulim Bota a malinha pra ficar loucona naquela rodinha que eu sei que tu desce Bota a malinha pra ficar loucona naquela rodinha que eu sei que tu desce Essa novinha é tarada, ela gosta do riguim Essa novinha é tarada, ela gosta do riguim Sabe que eu pego e boto um gussozinho? 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 Eu pego e boto o que eu pego e boto o que eu pego e boto o gostosinho É oi 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 Todo mundo sabe que era oi É oi Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu manda Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu manda Eu acho que eu vou botar 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 Vou botar, vou botar Eu acho que eu vou botar Relaxa que eu vou botar Eu acho que eu vou botar Vou botar Conquista Eu acho que eu vou botar 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 Vou botar, vou botar Eu acho que eu vou botar Eu acho que eu vou botar Eu acho que eu vou botar Vou botar, vou botar É o Mega, é o Mega, é o Mega, é o Mega Tron E o contato é 779-9935-0B-0B Mega Promoções Siga no Instagram, Mega Tron Oficial Aê, é você Mega Tron É ele mesmo, é ele mesmo DJ Toddynho, Mix no Beat A lenda do palestão